São 16.750 os euros que a Câmara de Leiria paga diariamente devido ao estádio. A ampliação e remodelação para ser um palco do Euro 2004 custou 88 milhões de euros. O valor inicial era de cerca de 20 milhões. Se aquilo que era expectável é que não tivesse uma terrapagem tão grande, esse realmente é o pecado desta situação, porque inicialmente um valor que tinha sido acordado era um muito baixo-baixo e naturalmente assim não aconteceu. Estando estes anos todos a pagarmos, os empréstimos foram contraídos para o efeito. Por isso o estádio chegou a estar à venda sem sucesso. Mas essa é uma hipótese que não foi descartada. Mas naturalmente temos de estar abertos a tudo aquilo que forem oportunidades. E se elas acontecerem, só temos é que ponderá-las, refletir amplamente sobre elas e depois os órgãos competentes decidirão qual é o melhor caminho. Dez anos envolvidos sobre o Euro, o estádio de Leiria não está concluído. Falta ainda o Topo Norte. Não, não temos solução. Tentámos, enfim, por mais de alguma vez, ir junto investidores, tentando, enfim, rentabilizar o Topo Norte. Não tem sido fácil. Chegámos inclusive até a pôr em primeira altura a possibilidade de vender este Topo Norte porque podia haver quem se interessasse e haviam pelo menos um interessado. Mas depois de tudo isto ficou em causa. Nada resultou. Leiria tenta puxar mais eventos para o estádio, Casa da União Leiria ou da Juventude Vidigalense, por onde se movimentam diariamente uma média de 300 pessoas, incluindo em atividades empresariais ou de formação profissionais. Temos feito algum aproveitamento sempre que é possível. E tivemos aqui grandes eventos recentemente. Tivemos até o Portugal Camarões, tivemos a final da Taça da Liga. Mas isso são eventos esporádicos que também não trazem grandes receitas ao património municipal. Serve para alavancar a economia local. Houve muito movimento na economia local, mas depois é difícil que se traduz em dinheiro. A rentalização do estádio parece ser o maior desafio do executivo, que quer encontrar uma solução até ao final do mandato. Bom, naturalmente que é sabido e é público que houve um divórcio entre quem geria o clube, neste caso a sociedade anónima e a cidade e a região. Houve esse divórcio porque enquanto não era assado e quando o clube andava na segunda liga tinha muito mais adeptos a assistir aos jogos, havia aqui muito mais motivação e depois, com o torreiro dos anos, esse divórcio foi-se acentuando. Isto por um lado, o outro efetivamente foi o custo para que disparou a construção do estádio e da sua envolvente. Esse sim também acabou por influenciar as pessoas a algum distanciamento. A pergunta é se o futuro reserva casamento.